Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais do grupo Lanços Notícias. Aqui em Chancherê hoje iniciou então as decorações natalinas para este ano. E ao meu lado Agnetis, bom dia Agnetis. Bom dia, bom dia pessoal. Então Agnetis, como podemos ver então as decorações iniciaram? Isso mesmo, nós iniciamos hoje pela manhã a instalação do Pinheiro aqui na Praça Alcides Bernardi, que é um dos trabalhos mais intensos que tem, né? E a gente fechou a rua também, nós estamos com a rua Olavo Bilac fechada e a Passos Maia também, em virtude do processo que é a instalação desse Pinheiro. Ele tem 26 metros de altura e a gente espera finalizar ele durante essa semana também, com a decoração e os adornos que compõem esse Pinheiro de Natal. Nós podemos observar que o trânsito está bem lento, né? Em função da rua fechada. Há um horário previsto até que fique fechado, até que libera o trânsito? Então para que todos tenham segurança, né? A gente fecha a rua nesse sentido, para que a instalação também seja bem feitinha e que as pessoas que estão aqui ou vão passar por aqui também não tenham nenhum problema, né? Ou que aconteça alguma coisa. Por isso que a gente tem que fechar a rua, né? Mas a ideia é que até o meio-dia tudo já esteja pronto. Tá certo. Então o pessoal que passa por essa rua deve redobrar um pouco a tensão, né? Ter um pouquinho mais de paciência que logo ameniza. Isso mesmo. É um trabalho que precisa ser feito, né? E a gente espera que o Natal seja lindo, maravilhoso. E o nosso trabalho, a gente está dando pontapé inicial hoje. E logo teremos novidades também referentes à abertura do Natal. Tá certo, Agnet. Muito obrigada. Nada, dispõe. Obrigada. Continua nos acompanhando pelas redes sociais do Grupo Anjos Notícias. Legenda Adriana Zanotto